Olá, sou o professor José Carlos e hoje vou falar sobre a importância do investimento na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Estudos mostram que para cada real que as empresas investem em prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, elas economizam R$ 4,00, evitando afastamentos, evitando atestados porque o trabalhador ficou doente, evitando passivos devido a uma ação judicial por um acidente de trabalho, não tendo a necessidade de treinar outras pessoas para substituir aquele trabalhador, o processo produtivo não para devido ao acidente ou doença daquele trabalhador. Então, os estudos mostram que realmente é muito importante a preocupação da empresa prevenir acidentes e doenças. Isso já é até mesmo um ditado antigo, prevenir é melhor do que remediar. A prevenção é mais barata, é mais fácil de se fazer e evita uma série de complicações, principalmente para os trabalhadores que são as principais vítimas de um acidente ou doença do trabalho. Essa foi mais uma dica sobre a importância do investimento na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho do Instituto Monitor. Se você gostou, deixe seu like embaixo. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti